calda branca pra gente dar uma olhada nele, que já batiam uns calda branca grandes aqui apesar que eu não encontrei nenhum não típico ainda nessa beiradinha aqui da divisa mas já bati uns calda branca de 160, 180 aqui vou dar uma espiada no bicho, parei de correr eu ainda sou menor no jogo, agora que eu tenho 1740 pontos em caçador olha, olha eu tava parado, eu comecei a jogar agora de novo ah, como que você parou, já fala pra gente porque que você voltou o que que você excita aí de pontos fortes no jogo o que que você acha que tem que melhorar, chega junto pra nós aí mano eu gosto de ouvir a galera que tá chegando, que eles tem uma visão é, às vezes, um pouco diferente da gente que já tá todo dia aqui hein manuel, que que você achou que tem no jogo que presta o que não tá, o que que tá ruim ainda pra mim tá bom no jogo gosta das espécies, a gente sempre fala aqui né, das espécies o pessoal sempre, ela aí já chegou mais bicho pra caçar, mas moço já caçou pelo menos que tem aí mas o que que você acha das espécies que tem no geral aí no jogo manuel pra mim tá bom as espécies e as regiões de caça, tem gelo, tem floresta, tem deserto, tem alagados, que mais? tem, tá, tá, tem é bom eu gosto de caçar também no mapa deserto, eu acho bom caçar lá, matar as cabras aí tem uns cabas bons de cabrita aí, moço não é não, Alex? ô, que fumo é, os cabas aí são brutas senhor Ribas também anda caçando as cabritas ou não, senhor Ribas, de vez em quando? ah, faz um tempinho que eu não caço elas lá eita, mas não tá perdendo o jeito não, né? não, facinho de matar elas aí, viu? cara, tem chegado nos top rank, moço é, não tá fazendo nada ó, o calda branca macho eu não achei não, mas tem a fêmea, cara, vai aqui show de bola, cara, acho que o mapa de bush range, né, o mapa das cabritas ali, dos cangurus foi o primeiro mapa que eu fechei os mil abates lá, porque é muito show de bola, cara, caçar naquele mapa mas cadê o sem vergonha do calda branca? atirei e deu corpo aqui, puxa vida o que que foi, Pietro? achei o calda preta, atirei e deu corpo quantos metros? cinquenta e quatro é, Pietro, é o seguinte, deixa esse bicho correr, fica atento, tá, pra ele, é, pra ele não se aproximar muito mas aí você pode dar outro tiro, só não pode ser tiros, nenhum desses tiros que você fizer pra derrubar não pode ser a menos de cinquenta metros, mas você pode dar vários tiros cara ah, moleque, Ramon um presente na caçada, vocês merecem, né galera, vocês estão ligados que vocês merecem, tá é o primeiro raro que eu encontro aqui mais perto, é o raro que eu encontro mais perto da divisa então eu já matei uma filha lá na frente lá, tá mas pra galera que tá aí, vocês sabem que eles têm uma alegria enorme em trazer esses animais já bati bastante deles, tá, eu posso até confessar assim, sem delongas mas é muito show de bola se trazer um bicho daquele eu poderia ter ignorado, cara, mas é porque eu já bati uns grandes aqui, tá por isso que eu fiquei atento a esse animal que que cê diz aí, Alex Gaming? um presentinho do Doc na caçada da missão aí, que que cê diz? eu não tô acompanhando você, moço, mata a curiosidade logo não, não, é, é, fala pra ele, fala pra ele, Ramon, que nós ainda vai via avistando um pintado lá não é, foi malhado, não é olha, rapaz, que bicho bonito, moço até parei de caçar pra entrar na live agora, amor ó, o Elismar falou que antes vinha um piru grande, ele tinha a cabeçona vermelha eita, ele só disse que encontrou um piru raro, hein olha lá, eu chamei ele, tá vindo, é que ele tapar assim a piada, né mas galera, vocês que acompanham os raros da comunidade aí, vocês que acompanham os raros do Elite cara, ó que belo calda branca ali se aproximando que que cê diz, calma, a gente achar um raro aí na caçada da missão, né, o Elk a gente não achou mas achar um bicho daquele ali já vale a pena, não vale não? boa, vale bonito, bonito bicho e aí, Manoel, já encontrou muito desses raros aqui? um bichão bonito desse aqui, ó, um calda branca macho malhado? ainda não mas, moço, vamos caçar que nós desenrola é ou não é, Pietro? com certeza só matei o fazão e o pato raro maravilha mas diz aí, Pietro, um bicho desse fica ou não fica bonito na foto ali, rapaz? mas Deus livre, mano olha o quanto de personalidade tem esse bicho e companheiro Ramon já comentou, diga aí, senhor Ribas, vai um calda branca ali, graúdo, um maiadão ou não? ah, claro que vai, é sempre bom é, uma brilhantada ali, galera vamos buscar o coração desse bicho parabéns, moço bonito bicho ah, não deu certo não mas, moço, atirei bem ali no meio dos peitos do bicho, não deu certo não é, cara, é a gente que fica feliz, tá? vem com a gente que você se dá bem, galera vamos que vamos de The Hunter Classic Fala galera, vocês que curtem o canal do Ali de Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Youth e Primal sejam todos muito bem-vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos, galera! e a gente derruba mesmo que nós é bruto nós é bruto, Caba, não é brincadeira não e aparecer um raro aí, a gente fica feliz, né? de trazê-los aí para a nossa caçada trazer para a comunidade mais um raro a galera também que vai assistir a gente nesse raro aqui, né? através do fórum ali então, show de bola se inscrevam, tá galera? se inscrevam no fórum do The Hunter fórum BR, fórum oficial, né? postem seus raros mostrem aí a qualidade do caçador brasileiro e compartilhem com os demais da comunidade seus troféus, beleza? o bicho é muito show de bola, cara é um malhado um pouco diferente esse aqui, tá? ele tá bem cinza geralmente esses malhados tem uma coloração muito forte mas é um bicho, um bicho bacana não tem dúvida uma alegria realmente trazer um bicho desse aqui para vocês na série raros aí do Companheiro Elite Brasil e ainda mais levei meia-meia de CSS tá bom demais parabéns, amor valeu, valeu aqui ele fazendo uns ajustes aqui deixa eu só ver um negócio aqui ver se vai ficar legal rapaz cria vergonha, cara humm aí sim acho que vai ficar legal esse retrato aqui pra mim eu gostei o jogo ficou grátis gostou da mudança aí, Companheiro? pra mim eu gostei, né? bacana, bacana isso diminui os custos, né? então não tem como a galera não gostar cara, eu vou deixar o cano da trilha ali valorizado ali na foto só pra vocês terem uma ideia não pode cortar os... como diz aqui nem os pés nem a cabeça é uma regra ali da casa ele tem que estar no mesmo três meses e ele devolveu, né? pagou bem de volta ou não? pagou ah, então tá bom então esse a gente tira foto e taxidermiza, né? um maiadão show de bola então é isso, galera obrigado pela presença de vocês é uma alegria ele te levar esses bichos mais maiores de graúdo aí pra vocês eu vou colocar o notebook aqui pra perto pra eu poder acompanhar o chat do YouTube, tá bom? e aí